Oi gente, tudo bem? Hoje é sábado, de noite já, eu vou fazer uma janta, daí a Letícia e meu cunhado vai vir, né? Porque os outros não deram resposta, então só vai vir os quatro, né? Que é os dois casais, os dois casais, é isso? Então é isso, eu vou... Acabei de chegar no mercado, vamos lá, Maria? Eu quero brincar com todo mundo! Você quer brincar com todo mundo? Ó, eu fui lá, gente, vou fazer uma lasanha. Eu queria fazer uma torta de óleo, mas no mercado não tinha, então eu vou ter que fazer assim, ó, de prestígio mesmo. Comprei creme de leite, ó, três caixinhas de creme de leite, tá? Uma sombrinha aqui. Dois, duas bases de chocolate, uma leite condensado, essa aqui é carne moída, fazer lasanha, é massa de pastel que faço lasanha, as outras nunca acertam na minha vida. E um para o leite que a Maria pediu, ó, como sempre, ela nunca chupa, né? Tá aqui. E um suquinho, né? Duas, uma coca e um guaraná. Aí que é o queijo, que eu vou fazer lasanha. Acho que é só isso que vale lasanha, né? Mamãe, eu quero o leite. Você vai derrubar o coração. Eu quero o leite. Mas é isso, gente. Aí a Letícia vai vir... Pera aí, filho. É... Eu já dei um organizado nas coisas aqui. Vou começar, ó. É com o recheio. Eu acho, né? Que a minha coelha vai vir tomar. Guardar esse ferro aqui, né, gente? Vocês tanto queriam que eu gravasse com a Letícia, ela vai vir hoje aqui. Mas é bem simples, gente. Eu vou fazer só um arroz, uma lasanha. E nós chamamos salada, porque o mercado já tá tudo fechando, gente. Mas é bem simples, de verdade. Mas você, assim, com muito amor, muito carinho, feito. Isso não importa, né? O que importa é isso. Vou abrir a janela, porque fazer comida, janela fechada, é pesado, né, depois. Esse povo tá animado lá em cima, ó. Ó a música. Se vocês quiserem a receita torta de óleo, tá aqui. Eu só vou mudar aqui nessa receita a bolacha, que vai ser a de prestígio, tá? Mas eu vou pôr essa aqui, ó. Pra ter reto em banho-maria. Tá até ligado o fogo aqui. Vou desligar, né? Só pra... Ó, tô secando aqui. Tem gente que faz banho-maria em micro-ondas. Diferente de mim. Mas eu vou fazer desse jeito, tá, gente? Dessa maneira, tá? Tô atrasadíssima, Tia. Ó, caiu no chão. Mas o que que a gente faz, ó? Dá uma soprinha. Ó, pra ver se não tem cabelo, né, ó. Gente, coisa, né? Caiu no chão, né? Ó. Vai ver se não tem cabelo. Ó, você não pode deixar cabelo na sobremesa, Letícia. E Juliana. O meu cabelo depois vai, né? Ó, gente. Não tinha cabelo nenhum, não. Chão tá do mundo. Ó, agora eu coloquei assim, ó. Vai derreter em banho-maria, tá? Tô esperando as minhas visitas chegarem, gente. Tô ansiosa pra conhecer a Letícia, né? Assim, gente, a gente conhece, mas pessoalmente, gente, só pra se ver na igreja. Se via, né? Porque eu lembro que ela chegou na mim e falou que assistia meus vídeos, não perdia nenhum vídeo. E eu falei, nossa, alguém na minha cidade, mas aí eu fiquei muito feliz. E agora ela vem aqui em casa. Que prazer, amiga. Continua vindo aqui, né? A gente, assim, com essa amizade. Deus abençoe cada vez mais. Olha só como que minha torta ficou, gente. Ficou deliciosa, né? Eu não experimentei, mas com certeza, né? Porque eu já fiz. E eu vou pôr no congelador. Pra baixo do congelador, não em cima, porque em cima não cabe. E ficou assim, se vocês querem a receita, tá no canal. É torta de óleo. Só substituir a bolacha, né? Não, tá quente, querida. Tá quente. Tá quente, ó. Mamãe acabou de fazer. Pela bolacha de prestígio, tá? Meu resto é igual. O creme de leite, os barraciculates, ó. Tudo a mesma coisa. O povo tá animado lá em cima, ó, povinho. Estou fazendo minha carne moída aqui pra lasanha, tá, gente? Ó, carne moída. Esse aqui, esse pedaço aqui tá congelado, porque é o restinho que tinha. Daí misturei com o que a gente comprou agora, tá? Tá uma baguncinha aqui, vocês sabem? Tô achando... Ô, Letícia, tô achando que a senhorita tá perdida por aqui, viu? Passou por aqui pra essa... Ou tô enganada, né? Ah, vou responder uma pergunta que tem feito aqui no canal. É, Rafa, essas coisas que você mostra, compra, essas coisas... Você come com o dinheiro do YouTube? Gente, não é com o dinheiro do YouTube, tá bom? É dinheiro do meu esposo mesmo. É do trabalho, do suor dele, entendeu? É... Não é dinheiro do YouTube, não. Então, ó, sobrou esse aqui de carne, né? Eu coloco dentro desse negocinho de vida, que é mais certo, né? Pô, ó. Isso aqui eu pensei em cozinhar carne. Essa é carne cozida, que eu vou tirar daqui que a gente comprou. Aquele dia que eu fui, né, no mercado sozinha, né? E vou ter que tirar daqui e pôr dentro desse pote, tá? Não é certo deixar assim nessa colinha. E meu esposo foi buscar os meus cunhados, a Juliana e o Horácio, tá bom? E agora eu vou esperar o povo chegar, ó. Lavei essa forma que eu tinha bolo dentro pra pôr lasanha. E vou fazer a lasanha com massa de pastel, gente. E, ó, o queijo que tá aqui. Queijo que tá tudo aqui. Pessoas, esse som de fundo, música, é lá pra cima, tá? Respondo uma coisa rapidinho aqui pra vocês. A Sueli Marques, um beijo, um abraço, minha flor. Ela me adicionou lá no Instagram. Ô, Sueli, eu estou te respondendo, amiga. Não sei o que tá acontecendo. Que ela acha que eu tô respondendo ela. Eu tô sim. E ela pediu o número do meu WhatsApp. Gente, eu não tô passando o número do WhatsApp, assim, pra ninguém mais. Só no Instagram mesmo. Ela fez Instagram, viu? Gente, não é difícil. Até a Sueli tem Instagram. Mas vai lá, faz o Instagram pra conversar comigo, tá bom? Gente, olha aqui. Tem uma menina que tá morrendo de vergonha aparecendo o vídeo. Olha, a Letícia tá aqui, ó. Ela tá morrendo de vergonha. Você tá gravando vídeo, amiga? Gente, eu tô com vergonha. Pra que ter vergonha? Ó, eu fiz a lasanha aqui, ó. Ficou pronta. Aí o arroz. Tá tudo com vergonha ali, gente. Meninada, pra que vergonha? Vergonha. Ó, ah, é. Daí a Letícia trouxe um pudim, né? E a... Ah, é falar beijo. Ah, é. Eu vou abrir. E a... O que é o nome da outra vez? Ah, já vem. O que é o nome do negócio? Ela tropeou. Ah, o nome do negócio? O quê? O quê? Para. Não, não, não. Eu não. Não, não. Não, não. Para, deixa eu virar aqui. Começa de novo. Começa do zero. Você não grava? Não, não. Não grava, Gi? Faz assim. Ah, Gi. Gi, Gi, a gente que gravou. Olha, você tá tudo. Ah, só falar. Agora, você comece de novo. Você mostra aí. Eu aqui, mostra. Você é de novo. Olha, vai. Vai, você não me faz, não me faz. Vai. Mas depois você mostra o dia e mostra o outro. E não assim, igual você fez, não me faz. Não, mas eu com vergonha. Como é que você filma assim? Você não vai aparecer aí, né? Como é que você filma? Você sabe que eu tô pegando? Ah, eu acostumei já. Já acostumei. Filmar assim. É, não, hoje eu filmei com o celular. Amanhã vai no canal, sabe? Sabe, vai acontecer? Vai só olhando pra tela do celular. É. Olha que lindo, gente. Olha aqui. Olha. Que lindo. Grava a notícia. Vai, notícia. Pronto, gravei. Gente. Fala, Juliana. Ela quer que a gente grava uma tag. Vanessa, toma. Ela é a nossa assessoria, ó. Ela vem ver qual que ela vai gravar. Ela tá com muita vergonha. A notícia, gente, eu tô com muita vergonha. Então, ela já comeu, já, né? Ó, até prova comigo, já, com a minha cunhada, gente. É um barato. Ó, já comeu, ó. Amaram a minha lasanha, ó. Agora eu vou guardar essas coisas. Não tenha vergonha, meus povos. Não vê, não. O que vê? O que, Juliana? Ninguém me vê, não. Você vai lavar? Deixa aí que você lava depois. Vai que põe aqui? Não. Pera aí, eu vou... Ó, briga na cozinha pra ver quem vai lavar a louça. Quem será que vai lavar? Mas eu preciso, gente, de dinheiro aqui pra visita que eu vou lavar. E o que, Juliana? Não precisa lavar, gente. Que? Deixa aí que eu lavo. Ó, eu vou montar a casa. Não lave louça, não tá casa. Aqui, vai tempo que ele saiu lá. Quem lavou? Não, não. Ah, Lina, é verdade. Vou dar pra lavar o meu lavo, Juliana. Prometo. Se eu não tiver com a mão lachada, eu lavo. Já, já. A gente vai. Aí, a pessoa come, nós ali. Ó, ela tá jogando em minha cara, ó. Que cunhada. Deixa eu pegar um limpinho aqui, que tem ele até molhado. Credo, cunhada, que isso? Ó, como que vai? Grinhadinha? Ó, põe assim, ó, o pudim pra gente comer, tem minha torta de prestígio. Ela tá brava comigo, só vou deixar aqui, ó. Ó, tô gravando tudo, hein? Depois eu tô falando de mim. Deixa eu colocar o copo aqui. Deixa eu guardar aqui, meu leite. Continuo com vergonha. Gente, olha o pudim, colocamos tudo aqui, ó, pra não escomer. Sério? Ela continuou com vergonha. Ó, coloquei o copo aqui. Pode tirar, gente. Vou pegar as colheres. Ó, essa aqui é a minha torta de prestígio, sei lá. Essa aqui foi da Juliana e essa da Betice. Agora vou pôr as colheres aqui. Pode tirar, pô. Pode comer, ó. Sinta isso em casa, menina. Pode comer? Ô, urso, fala pra eles em comer. Sobremesa? Vem, Maria. Acho que o Maria não vai comer, não. Não come. Já comemos a sobremesa. Agora a amiga tá lavando a louça da sobremesa, ó. Ó, gente. Agora cada um leva de volta. Porque eu não vejo comer tudo. Tá uma delícia. Comer um pouquinho de cada um. Olha, Letícia. O que você achou da sobremesa, Letícia? O que você achou da minha sobremesa queimada? Não sou? Não sou? Não sou? Não sou? Ah, eu tava fazendo... Dá uma queimadinha no fundo. Já acho que vai pegar do gosto. Tipo, você vai no... Foi no fogo? Foi essa. Não, não, não. No fogo, sabe? Eu nem tinha no micro-ondas. Querida, põe roupinha de creme de leite. Ah, eu coloquei mesmo assim. Ou tava fazendo outra coisa? E fica 5 em 5 minutos. Tá, é que eu tava fazendo outra coisa. 5 minutos. Ó, e a torrava o negócio. Não, mas forrou. Eu vou? Olha, 30 minutos. Não, mas eu fiquei ali olhando, sabe? Mas do descuidinho de nada, eu senti o cheiro. Eu voltei correndo, tava queimando. Não vai ver. Mas aí ficou gostoso. Ficou um gostinho de queimado, ficou gostoso. Meu pudim. É, meu pudim. O povo... Ó, o povo tá lá na sala. Tá, não sei o que eu vou usar. Olha. Vou voltar a conversa. Olha, dá pra foca ali. Eu, Letícia, gente. Ficou com vergonha de gravar vídeo. Mas eu gravei uns vídeos no seu celular. Ah, não. Tá cedo, povo. Fica mais, pausa aqui. O povo já vai embora. Vai, Maria. Você vai ficar aí? Não, pode ficar aí. Não vou em lugar nenhum, não. Tô gravando, vocês irem embora. Vai. É despedida, especial. Vai. Tchau. Ela vai com isso? Gente, as minhas visitas já se foram embora. Vocês viram aí eu gravando. É que não é gravar tudo, gente. A entrada, a saída. Tudo, tudo, tudo. E é isso. Gostei muito das visitas, amigas. Gostei muito de vocês. Vocês são muito divertidas. Gente, é muito gostoso conversar com o dono de casa. Essas coisas, eu sou um, sabe? Muito bom mesmo. Agora eu tô arrumando a casa aqui, organizando, né? Colocando tudo no devido lugar. Ó. Tá tudo fora do lugar, né? Eu colocando. As amigas lá faram louças. Ó. Tudo organizadinho. Vai ter embaçado. Deixa eu focar. Aí, pronto. Agora, só vou escovar meu dente. Escovar o dente da mania. E cantar no último negócio do brinquedo da casa. O último nada, né? Isso tem bastante, né? Vai bastante. Aí eu vou guardar todas as gavessas aqui, ó. Das três gavessas. É isso, gente. Não sei quantos minutos eu já gravei. Mas, eu vou escovar meu dente agora. Olha. Esse blusinho esse aqui. Que foi a minha amiga que deu pra mim. Aline. Acho que eu não gravei vlog. O dia que eu gravei aqui em casa, no domingo. Eu amei, gente. É da Minnie. Do Minnie. Acho que é da Minnie e do Micri. Deixa eu usar do Micri. Eu não sei. É, tem cabelo aqui. Peraí, gente. Tira aí. Ó. Acho que é do Micri. E do Pateta, ó. Eu amei esse blusinho. Amigo. Eu amei, amiga. Deixa eu ver. Olha que linda. Que linda. Ela tem umas pérolas aqui, ó. Olha que linda. Mas é isso, gente. Escovar o dente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog com as nossas amigas. Porque a minha cunhada é minha amiga também, né? A Letícia também. Letícia, muito obrigada pela visita. Deus abençoe. E boa que você tenha entre vocês, Juliana. Tá, Ju? Deus abençoe você pela visita. Tá bom? Esse coração gigante. Essa simplicidade de vocês duas. São incríveis. Gente, eu me dou bem com a gente simples. Então, nossa. O sangue bateu por causa disso. Menina, eu já escovei meu dente. E foi muito gostoso encontrar a Letícia, né? Da minha cidade. Uma youtuber. Meu youtuber. Encontrou uma da minha youtuber favorita. É a Letícia. Eu tenho várias outras, né? Mas ela mora na minha cidade, gente. Assim, um negócio bem novo pra mim. Muito interessante, sabe? Alguém nessa cidade, tipo, né? Você fica meio assim. Ai, meu Deus. Que alegria. Mas é isso, amiga. Mais uma vez. Não sei quantas vezes nesse vídeo eu agradeci. Mais uma vez. Muito obrigada. Deus abençoe, tá? Por ter aceitado o convite de você. Ajuda, tá? Ajuda. Deus abençoe você também. Eu amei o pudim seu, da Letícia. O pudim da Juliana foi o branco. Uma delícia. E o da Letícia foi o... Aquele que tem açúcar em cima. Uma delícia, gente. Que delícia. E a minha foi a minha torta de negresco. Negresco com prestígio lá. Gente, é... O que eu tava fazendo? Deu uma queimadinha no fundo. E pegou um gostinho, sabe? Não é que foi gostoso, tá? Mas é isso, gente. Até o próximo vlog. Tchau!